Olha, já vou mandar uns TV nos tanques Tô vendo, tô vendo Acertei o L, acertei o L de ontem Agora os L Volta, volta, volta O tanque tá fudido já Tá quase down, hein Boa, boa Infantaria Mantém, mantém um segundinho só Coloquei o cabo aqui Ó Infantaria Planou Planou? Beleza, já é Achei Achei os caras na brava Chegaram na delta Caminhão aonde? Delta Delta Achei o caminhão Achei o caminhão Me dá a mira do TV Me dá a mira do TV Vou mandar um TV nele logo pra carraça dele Caminhão, olha assim Beleza, beleza, beleza Cuidado Cuidado, cuidado Achei, achei Lá do corredor ali ó Achei Desculpa Matei Tem outro Só é, ó Montar o tanque Matei Cadê o tanque? Tanque vem na base Dois tanques Tá fora do alcance, vou agastar minha TV agora não. Vou mandar no tanque, tá fora do alcance. Tanque quase down já. Acertei ele. Cuidado ele, vai tomar o TV, vira, vira. Me dá a mira do L, vou acertar ele. Não dá a mira do L, não dá a mira do L. Descobre não, só. Descobre. Descobre. Ele correu o Charlie, o planeta Charlie. Charlie. Ataca o bloco! Tô vendo que achei. A gente tá de um L. A gente tá de um L. Eu não vou matar vocês. Peguei o bloco. Tem outro na Charlie. Peguei. Boa. Tipo. Ô Jonata. O Rafael tá fora do... O Rafael não. O Jata, o... O Charlie, Charlie, Charlie. Não, eu fui. Virou, virou. tá fora de alcance tá fora de alcance ajuda o rafael junta não tá fora de alcance o l agora já pego ele ajuda nossa quase com certeza puta tomou tomou tv chula não sei se eu 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 e aí a gente se quer de uma rede sequer e aí e aí o sair nesse e aí e aí eu vou usar esse que a gente fica adianta a l da o l da o e aí dá um nato consertando tá consertando em baixo Vou pegar o L de ontem Ah, achei que ela tinha nascido Putz, não tá perdendo, pessoal Tô virando, mas fica aqui, pô Esse cara para aqui, tá? Putz, velho, tá fazendo Aí, John, tá assim, vambora Ele vai conseguir Cuidar que você retardar dele, ele vai te seguir Ele tá... Peraí, John, é que ele caiu Precisa de um charnelão de ontem Ele usa aquela porra, não vem mais não Achei um carrinho Pô, tem um carrinho, perto do ceguinha Ah, escorreu Tá vindo dois carrinhos Acertei, bugou a TV Ih, Gadião, até aí, Gadião, até aí, Gadião, vaza Poder morrer não, já Você viu os tracos, quando essa porra não morreu Os caras deram a festa no L Achei o carrinho Ó, que bravo Achei Ó, que bravo Achei Alfa, tô indo Achei, achei, achei Matei, matei Matei, matei Tá em cima Puta, me dá Achei, 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 achei Ele não tá vendo vermelha Tá em cima acertei acertei vou mandar um tv de novo acertei de novo acertei ajudei ajuda aí acertei 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 vamos quebrar ele espera adianta vim embora 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 saiba vim embora vim Achei, mas você mexeu, tá longe, não John, nada de questão, pô, eu gastei na TV à toa, John, tá recuando, já era, já era, recua, recua, não John, aqui não, não ataca aqui não, John, recua, não ataca aqui não, aqui é igla, zona de igla, volta pra posição, John, aqui não. Já era pra nós, vai naquele lugar ali não, John, o Rafael, ataca até a metade da bandeira e volta pra trás, não passa pra lá não, ataca e volta, ataca e volta, ataca e volta, ataca e volta, Não pode entrar na área de igla ali, ó, que o L pega na hora de calça curta e o caminhão Segura lá, velho. É hora de mais, é hora de mais, ó. Segura o restar. Pegar aí, legends, tá Neatvin. Ah, cê bato. Será que vem pegar aí? Não nasce não, nasce mais não, nasce mais não. Vai ganhar não gente. Boa! O LD só foi comigo, com TV mesmo. Peraí John do clube do arredo agora. Pronto, os tanques exportados, o L exportado, o Cadê o Jato, tudo exportado. Não tá na canta, não tá na canta, não tá na canta. Nossa, quase foi o Jato, o Dow. Cadê o L de ontem? Olha o TV misto vindo, Jota, o TV misto vindo. Foda-se em plantaria, Joderius. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá comendo. É a igra, Jota. Boa, Tim. Puta. Achei, achei a igra. Recua, Jota. Recua, Jota. Recua, Jota. Eu tô vendo TV, eu tô vendo TV do ASK. O ASK tá nem atacado. Tem um teco no tanque dele. Boa. Dá a mira pra esportar ele, Jota. Tomou o TV, Jota. Cara pulgou, cara pulgou. Atrofenei na cara duro, não pare. Não pare. Não pare. Acertei o TV nele, Jota. Ruxa é nele, acertei o TV. Boa, José. Comprei o meu funk na chave, manda ele. Vai pousar pra consertar, ó. Dá a mira do TV. O cara tá mandando aí, cara. É o paraquedas. Ué, ué. Ih, o Jato. Jato. Caralho. Caralho. Boa, Jota velho. Boa, hein. Caralho. Cadê o Rafa? Pra você não. Ah, tem que avisar, Jota. Pode dizer, cara. Não, não escutei não. Você tinha morrido. Não tinha ficado na tensão com o Jato. Ah, eu não escutei não, não. Oh, oh. Manda aí nesse filha na puta. Esse é ali, ó. Você tem um TV nele que consertou. Caralho. Em cima velho. Boa, Jota. Tô me acertando. Mãe, vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Peguei ele, Jota. Tem um cara aqui na casa velho. Mano feito. Na casa do lado direito velho. Olha o vento. Viu onde que eu me esconde? Pode vir atrás cara. Cara, o cara ali tem muita comida, mano. Na moral. Meu banco down. Viu no meu banco. Já dei luando o Jato dele, Seltou a defesa e escorriu pra base. Olha a Delta, a Delta Ô Roger, Delta, vai Delta, Roger Bora, Jontra Rafael, qualquer coisa do nosso rumo aqui, ó Você tá muito longe Charlie, Jontra, Charlie Caminhão bomba, eu tô vendo Marcou acima não, vai marcou pra frente Olha a Delta, vou sair Olha a Delta, vou sair Puta, Jontra Você viu o caminhão assim, Jontra? Não atira não Que eu mando TV Vou destruir o caminhão, o caminhão tá vivo ainda Pronto Olha a Delta, a Delta Delta é nosso A Alpha é desse Mandar no Tânico, lá da Alpha, ó Ele escondeu, ó Ele subiu Ele subiu Rafael, o E tá te locando Sai daí, Rafael Me dá a mira da Alpha, Jontra Tem um Wiggle aí embaixo Tem um Wiggle Olha o L, olha o L Olha o L, olha o L Ah, tá fora de alcance Vai pegar aí, acertar o direito Vai não Explodir Agora não fica Agora não fica Mandar, mandar terreno no... Acerquei o de trás Explodiu um Boa, Jontra Cuidado com o L Tem um Míssil vindo Já acertou Nossa Tô na cena a Charlie também Olha o L Olha o L O L O L O L O L O L O L me matou Onde é que vai ser L logo de ontem? Manda uma TV nele Esse é foda Eles estão com uma menos O Rafael passa em cima da Alpha e brava Alguém ajuda ele com o Igla Ae Jonathan bora Jonathan bora Vai levantando Nossa não Vai Jonathan Vai Jonathan Troca A TV mexe vindo Invoca a infantaria na brava ou na charge Deixa o L para lá, não dá para fazer só um bom Beleza Pera ai Chega nao Chega nao Tô vendo Pera ai Pera ai Spota ai pessoal Achei 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 Mantem 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 Matei Matei Mataram antes D16 Já tá na miaca certa Deixa eu ver Tó Vai roda 제�ol Sanguei Vlog saquei Jato Ruxa não está com jato Investigando O Kfik Tomít quinty O K Ariel O que é isso, velho? Aí, o dano ainda morreu. Alguém usa a IGA nesse L pra ajudar a nós, por favor. Para que ele não luta aí, velho. O cara tá mandando a IGA de nós, velho. Deve ser bem no meu corpo. Mas ganhou também. O L, eu vou chamar a nossa base. O L já tá em down, velho. Achei o nível dele, tá muito fofo. Peguei, peguei L e down. Boa. Não chega lá também não, porra. Não chega lá também não, porra. Ah, o muro salvou ele. Olha o que aparece a foto aqui. Tem eco, né? Charly! Ah, que é bem grande, né? Ah, o Charly não aparece? É. Achei! Achei! Lá da Alfa de uma cara. Boa, Tchenda. Esse aqui não joguei tão bem, mas valeu. Vamos sair. Valeu.